Confira os melhores filmes de heróis segundo o IMDB e veja se você concorda. Em oitavo lugar, Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa, nota 8.2. Em sétimo lugar, Guardiões da Galáxia Vol. 3, 8.2. Em sexto lugar, Batman O Cavaleiro das Trevas Ressurge, com 8.4. Em quinto lugar, Vingadores Guerra Infinita, 8.4. Em quarto lugar, Vingadores Ultimato, 8.4. Em terceiro, Homem-Aranha No Aranha Verso, 8.4. Todos eles estão empatados. Em segundo lugar, Batman O Cavaleiro das Trevas, com 9. E em primeiro lugar, Homem-Aranha Através do Aranha Verso, com 9.1. E aí, você concorda? Tiraria ou colocaria alguém nessa lista?